Aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Laura Serrano e da deputada Ana Paula Siqueira, as deputadas e o deputado doutor Jean Freire. As deputadas e o deputado que estes subscrevem, requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 100, capítulo 5 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater os rumos da aprendizagem profissional de adolescentes e jovens. Em votação, requerimento. Senhoras e deputadas, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Então, aprovado, encerramento, cumprida a finalidade da reunião, vou suspender 30 segundos aqui só para enregistrar minha presença. Pronto. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença da parlamentária e dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.